Bom dia meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje vai ser um faxinão aqui na minha cozinha, gente Faz tempo que eu tô querendo fazer essa faxina Vocês sabem que eu já tô aí num processo de desentulha Eu já desentulei aqui em cima, aqui embaixo, faltam as gavetas Fiz uma faxinona na geladeira semana passada, se você me acompanha no stories Eu compartilhei todas as dicas lá com você, inclusive se você não me acompanha É lá que eu posto tudo que tá acontecendo do lado de cá Vocês sempre me pedem de vlog lá, então lá passa mesmo o dia a dia daqui Então eu vou deixar sempre rolando aí na tela pra vocês Então a geladeira já tá mais do que limpa por dentro, gente, eu lavei tudo Os armários por dentro, 75% já tão limpo Hoje de manhã eu já limpei embaixo da pia, do armário embaixo da pia Também compartilhei lá no Instagram pra vocês E agora, gente, eu vou limpar, fazer aquele faxinão na cozinha mesmo Então eu vou tirar essas coisinhas daqui, vou lavar tudo E vou compartilhando com vocês Não sei se eu vou conseguir compartilhar tudo pro vídeo não ficar muito grande Eu sei que os vídeos do meu canal são bem grandes, gente Mas eu gosto de dar dica completa, né? Porque vocês sabem que dica boa é dica compartilhada Então se vocês estão gostando desse tipo de vlog grandão, compridão Me avisa se tá muito comprido, se não tá Me avisa, gente, porque vocês é o meu termômetro pra eu saber como que tá aí o andamento do canal E aquele like do amor também significa que vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos Às vezes eu tenho vídeo com 10 mil visualizações, gente, sei lá, mil likes 9 mil pessoas deixaram de dar o seu like Ou o seu dislike, né? Infelizmente Mas deixa aí o seu like pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo Pro YouTube entender que vocês também gostam do meu canal E vamos pra essa faxina, né? A gente tem coisa pra caramba pra fazer E eu quero muito fazer essa faxina porque eu quero colocar a minha cortina nova Vocês viram no outro vídeo Se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo Linkadinho aqui E aí também nos e-cards Que eu comprei uma cortina nova Nesse Instagram maravilhoso Instagram da Fê Que eu vou deixar aí pra vocês E eu quero colocar a minha cortina E aquela cortina, ela é tão linda Que não merece ser colocada na cozinha suja, né? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer por aqui Vem comigo Então pessoal, essa é a situação atual da cozinha Essa parte aqui dos balcões Elas geralmente não ficam muito suja Porque eu limpo todo dia, né? Mas o problema tá mais aqui, ó Onde tá essas latas Elas estão bem engorduradas Então eu vou lavar Vou usar essa misturinha minha aqui de vinagre Água, álcool e detergente Então é essa misturinha que eu vou usar Assim na maioria das coisas aqui do armário hoje Ali dentro também, ó Eu vou tirar todas essas partes aqui, ó Que aqui tá bem engordurado, gente Por mais que eu não faça muita fritura É... No fogão, né? Eu uso mais a airfryer Mesmo assim, pega muita gordura E aí eu vou tirar tudo isso aqui pra lavar Vou dar uma boa limpada aqui nesse adesivo também Eu limpo praticamente todo dia Mas eu quero ver hoje se eu passo algum produtinho Aí aqui eu quero também tirar tudo pra lavar, ó Eu vou tentar, né, gente? Eu tô querendo Que Deus me dê força, né? Aí quero limpar aqui Aí aqui na pia tem uma loucinha do café da manhã Já tem uma... Uma forma que eu... Que eu tirei o restinho do pudim que eu fiz de pão Que eu também publiquei pra vocês no Instagram Tá vendo, gente? Lá no Instagram é tudo que rola do lado de cá Então acompanha lá Aí eu vou guardar aquela loucinha ali Aí já vou lavar essa Vou secar Por que que acontece? Eu quero lavar essas coisinhas aqui E já colocar ali pra secar Pra depois quando eu terminar já ir limpando e organizando Entendeu? E é assim Vocês sempre me perguntam como que eu faxino essa cozinha Então hoje eu vou mostrar pra vocês Aquele faxinão que tira tudo do lugar Eu quero tirar as coisinhas que tem ali em cima, ó Eu quero arrastar a geladeira Ela tá bem limpinha, gente Tá bem limpinha mesmo E aí eu quero arrastar lá atrás Deve estar só a graça de Jesus, né? E é isso O que eu puder eu vou mostrando pra vocês Quero ver se eu... Eu quero limpar esses armários Com uma buchinha Então eu vou pegar uma buchinha ali Que já tá mais usadinha E quero limpar eles Porque tá bem gordurado, gente A gente vai limpando aí no decorrer do dia Toda noite eu dou uma passadinha, assim De algum produto e tal Mas no dia da faxina tem que lavar mesmo E hoje eu vou usar esses produtos Eu não costumo usar tantos produtos, não Mas como é faxinona mesmo Então eu vou usar esse Uau Cozinha Que vocês sabem que eu tô gostando bastante desse produto Ele desengordura muito bem Então eu quero usar ele Eu vou usar o de cloro Em lugares que eu quero que fique, assim Tipo, que nem o meu piso é branco O meu zulejo é branco Então provavelmente eu vou usar eles Vou usar o Sif pra lavar Tudo que eu tiver que lavar Esse Gimo, gente Eu já compartilhei com vocês Ele suga bem as gorduras das coisas, sabe? Mas eu acho Eu tô em dúvida ainda se eu vou usar ele Ou se eu vou usar minha misturinha de vinagre Que é ótima, né? Aí peguei aqui detergente Que vocês sabem que eu tô usando esse agora Peguei o poliflor Pra dar um toque depois final, né? E a minha misturinha aqui Água, álcool, vinagre de álcool E detergente É ótimo, gente E água, né? Já tomei ali meu meio litro de água E eu quero tomar duas garrafinhas dessa aqui Fazendo a minha faxina Aí eu vou dar uma boa limpadinha aqui no fogão E o que eu puder já vou mostrando pra vocês Então, vou começar esvaziando essa pia aqui Vamos lá? Agora, o que eu posso fazer Quando meus sentimentos estão mais fortes E a forma que você se mova Eu não posso fazer mais tempo Eu estou com a sua vida Eu estou com a sua vida Oh, eu amo você quando você está olhando para mim Eu estou com a sua vida Eu estou com a sua vida Deixa eu mostrar o que eu tenho, girl So, won't you come along Together we're stronger The night ain't really over So, baby, come along Sit back, relax, turn off your phone And I will make you feel at home So, baby, come along Why won't you come along So, what you say Might seem a little crazy Let's drive away Let's drive away Oh, you're looking so amazing I'm addicted to you I love it When you're looking at me I'm addicted to you Let me show what I got for you, girl So, won't you come along Together we're stronger The night ain't really over The night ain't really over So, baby, come along Sit back, relax, turn off your phone And I will make you feel at home So, baby, come along Why won't you come along Come on, come on, come on Come on, come on, come on Come along with me Come along, come on, come on Come along now Bom gente, eu já limpei essa parte aqui, mostrei pra vocês um pouquinho Eu tava filmando com a câmera, mas agora eu vou filmar com o celular Porque é mais fácil pra mostrar cada detalhe pra vocês A câmera é muito pesada, eu fico com medo de derrubar Então se mudar um pouquinho aí a qualidade é porque eu mudei para o celular Então o que eu fiz? Eu já lavei ali Eu tô usando o Aldis engordurante, esse aqui ó Gente, esse produto, cara, na boa, muito bom, muito bom Eu lavei todinho com ele e tirou toda a gordura dali Essa prateleira estava extremamente engordurada E ela está extremamente lisa gente, olha isso Aí eu já sequei as pecinhas, já coloquei ali no lugar Porque eu gosto de limpar assim, gosto de ir limpando por partes e já ir organizando Porque a cozinha é pequena, se eu ficar tirando tudo do lugar Pra depois colocar eu não consigo dar conta Agora eu vou mexer nessa parte aqui, ó E vocês vão vir comigo E aí Oh, oh You gotta listen up, listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much, need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me thanks I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I, need, I All I ever need is here with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give me thanks I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I, need, I All I ever need is here with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know And I just wanna be with you You can't buy your weight into my heart But you don't see that I just want you You get me things, but I don't care Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Tchau, tchau. Ufa! Sentei aqui um pouquinho que eu já tô cansada. Vocês estão vendo aí quanta coisa eu tô fazendo, né? E, gente, ó, eu limpo tudo assim. Quando é faxinão, eu limpo tudo mesmo lavando, tá? Então eu pego uma buchã que já tava em uso e ponho pra lavar tudo. Porque sem lavar não desengordura. Então não adianta você passar um paninho que não vai resolver. Então não se preocupe com o armário. Eu passei, né? Eu lavei aqui, ó. Olha como tá brilhando. Então eu lavo com a buchinha, com o desengordurante. E depois eu venho com um pano bem sequinho e cego. Então não tem o risco de ficar molhado. Ah, então aqui eu já limpei. Já tirei a estantezinha, tá vendo, ó? Depois eu só vou limpar aqui o azulejo. E agora eu vou limpar essas partes aqui, ó. Essa parte de vidro e essa de madeira. Eu vou limpar do mesmo jeito. Aqui eu já limpei, vocês viram, né? Lavando, já tá sequinho e brilhando, né? Que é o melhor. Então assim, não parece que falta muito, mas não falta muito. Porque o principal é... O principal é ali a parte da estante. E essa parte de cima da parte do café. Que é o que mais dá trabalho. Aí agora aqui, ó. É mais baguncinha mesmo, tá vendo? São coisas limpas. Que eu só preciso quando voltar a estante pro lugar e tal. Então aqui tá mais fácil de terminar. Então agora eu vou limpar essa parte daqui. Ali em cima. E vou já limpar em cima da geladeira. Trocar o paninho que fica ali. E vocês vão vir comigo. Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, 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 oh. You shine like gold. So selfless to all. And wild like an animal. Oh, oh, oh. Someone say I'm insane and they're riding away. But I just love to play. And you're fun and you get. So it's hungry for more than you said what I was born. Take it somewhere, I don't know. Give me your freedom. Oh, oh, oh. You love me to pieces. Yeah, I need it. For your panemoneum. Life is so easy. Bom, gente, eu já limpei aqui. Não deu pra mostrar pra vocês. Que vocês sabem que a minha cozinha é um ovinho, né? Já limpei ele em cima. Já limpei ali a adega. Gente, a gente não bebe, tá? Isso aí são champanhes, vinhos que acabam vindo na cesta de Natal. Acabei colocando ali pra enfeitar. Então nem sei nem quantos anos tem esses troços aí. Mas fica só pra enfeitar, tá? Então, os crentelhos de plantão, sem julgamentos, por favor. Ah, eu já limpei. Olha como ficou, gente. Limpei com a minha misturinha de vinagre e desengordurante. E lavei com a buchinha, tá vendo? E o chão também, ó. Fiz a mesma misturinha. E aquele cano ali, gente, é o cano do gás, tá vendo, ó? Ele passa por trás dali e sai lá fora pra sair no sisteminha de gás lá que tem lá. E aí eu já limpei tudo aqui. Olha como ficou limpinho. Tá brilhando, né? Agora eu vou afastar a geladeira. Eu vou encostar a geladeira. Já são meio-dia e sete. As crianças estão quase chegando. Eu quero ver se eu termino de limpar a cozinha antes das duas. Que aí eu vou ver se eu ainda consigo levar as crianças pra passear hoje lá no clube. Depois das três horas, que ainda tá um pouquinho de sol e a piscina é aquecida. Então eu vou ver se eu ainda consigo ainda hoje levar eles pra passear um pouquinho. Então, deixa eu correr aqui. Bom, gente, eu já fiz aqui a minha misturinha pra limpar o micro-ondas. Olha, já são 1h05. Eu parei pra almoçar, recebi as crianças. E agora eu voltei aqui pra batalha. Então eu vou colocar aqui, ó. Metade água, metade vinagre. Vou colocar aqui três minutos. Vou deixar ligadinho. Depois eu deixo mais três minutos agindo. Vocês vão ver como o sol tá rapidinho. Acho que eu já dei pra mostrar isso em algum vídeo pra vocês. Se eu não mostrei, tá aí de novo. E aqui tá uma zona básica, né? Mas aqui já tá ganhando tudo, já tá ganhando forma. Então, vamos que vamos. Porque eu quero terminar antes das duas toda a faxina. Pronto, gente. Já deu os três minutinhos. Ele fica bem suadinho, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo. E agora é só passar o paninho. Não tava muito sujo, né? Aqui atrás é enferrujadinho. Já falei pra vocês. Acho que no outro vídeo também. Aí agora eu vou limpar o prato. Preciso das duas mãos, né? Então é isso. Então quer limpar o microondas só assim? É só fazer isso, tá bom? Bom, gente. Já lavei os azulejos dali. Não sei se eu já mostrei pra vocês. Aí lavei daqui. Lavei aqui. Debaixo da mesa, ó. Já lavei tudinho. Agora eu vou lavar o chão, gente. Olha a sujeira que tá ali. Deixa eu ficar pisando, que arrastei tudo também. Tá muito sujo. Eu tô com o chinelo do Caio, porque eu não sei onde eu enfiei o meu. E eu vou lavar aqui a cozinha. Agora são duas e dois. Eu disse que eu queria terminar duas horas e não consegui. Espero que duas e meia eu termine, porque eu ainda quero sair com as crianças. Então, bora lá. Bom, gente. Terminei. Agora são... Opa! Duas e trinta e um. Tempo recorde, né? Falei que queria terminar duas e meia, porque eu quero sair com as crianças e vou sair. Já estão se trocando. E eu limpei tudo, gente. Exatamente como eu queria. Tudo. Lavei tudo. Lavei tudo. Não ficou nada sem lavar. Nada sem limpar. Essa faxina de lavar geral, eu dou de uma vez por mês, tá? Então, assim, de tirar tudo pra lavar mesmo. É uma vez por mês só. Porque nas outras faxinas, aí eu vou limpando com paninho, tá? Mas hoje foi de lavar. Então, eu lavei 100% da cozinha. Lavei chão, lavei parede, lavei tudo. Tudo, tudo, tudo eu lavei. E valeu super a pena ter um cheirinho tão bom. Se vocês pudessem sentir, gente. Ai, uma delícia. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a limpeza. Primeiro de tudo, eu quero mostrar pra vocês a cortina nova, gente. Já coloquei. Olha, ficou linda. Ficou um charme. E eu amei a cortina. Já vou deixar aí no box de informações pra vocês o Instagram dela, tá? Então, ó. Tá tudo limpinho, gente. Tá tudo brilhando. Micro-ondas tá brilhando que nem espelho. Aqui em cima eu troquei os paninhos. Coloquei esse aqui. Aqui eu deixei ainda meus potinhos porque eu não sei onde eu vou deixar. Então, eu deixei ali porque eu quase não uso o forno. Quando eu uso, eu tiro. Aí, lavei lá em cima, que nem eu mostrei pra vocês, ó. Aqui. Tá vendo, ó. Tá tudo lavadinho aqui embaixo. Tirei algumas coisas também já pro desentulha da cozinha. Então, tinha os potinhos ali que eu tinha ali de condimento. Tirei um monte de coisa. Tá faltando espaço. Tá sobrando alguns espaços aqui na cozinha agora. Aí, lavei ali que vocês viram também, ó. Troquei as canecas dali, lavei as outras. Aqui eu lavei a estantezinha. Eu lavei tudo. Tá vendo, ó. Aqui na pia também. Tem só as canequinhas que estavam penduradas ali pra secar. Tá tudo limpinho. Limpinho ali em cima. Já arreguei as plantinhas ontem à noite, né? E tá tudo, gente, tudo limpinho. O chão tá brilhando, ó. Vocês conseguem ver o chão brilhar, gente? E coloquei um tapetinho novo. Novo não, né? Limpo. E é isso. Bom, gente, essa foi a minha faxina geral na cozinha. Eu fiz esse vídeo porque vocês sempre me perguntam Dá trabalho? Ai, a sua cozinha é muito cheia. Ai, não sei o que. Lá, 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 lá. E, gente, dá trabalho sim. Vocês veem que eu tô desde de manhã limpando só a cozinha. Por isso que eu pego um cômodo por dia quando eu vou fazer faxinão. A próxima vítima vai ser o meu quarto. Eu também vou compartilhar com vocês. Vai ser a faxina. Eu vou tirar cabide por cabide. Vou tirar tudo. Em breve eu quero comprar uma cama box com baú pra poder esvaziar mais ainda o meu guarda-roupa. Mas vai dar tudo certo, né? Tudo ao seu tempo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like do amor, gente. É muito importante pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí pra notificar vocês toda vez que tiver um vídeo novo. E tão importante quanto. Siga também lá nas redes sociais, gente, que é no Instagram. Que eu vou postando tudo que vai acontecendo por aqui. Então, se eu não tô aqui no canal, com certeza, gente, eu tô lá no Instagram todo dia, a todo momento, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. E agora, sabe o que eu vou fazer? Piscina com as crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query